Fala galera, beleza? Tranquilo? Aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou estar falando do anime Kimetsu no Yaiba Mais especificamente quando aí o filme de Kimetsu no Yaiba vai sair na Netflix Porque até o momento ainda não temos o filme disponível na Netflix e é muito perguntado e muito questionado pelos fãs E no vídeo de hoje falarei mais a respeito sobre isso Mas antes já deixa seu like, deixa também a sua inscrição e ativa o sininho galera pro Youtube E está avisando sempre vocês que o canal do Bucky lançando um vídeo vocês estarem notificado Porque aqui a gente sempre traz novidades sobre o mundo dos animes E se você se diz um otaku, se você se diz um nerd, você tem que se inscrever nesse canal Porque além de informações que eu trago, eu trago teorias, eu trago vários quadros importantíssimos aqui pra quem é fã de anime para o canal Beleza? Então a meta de likes pra esse vídeo é de 100 likes e de 1000 visualizações E de 100 comentários Conto com a ajuda galera de todos vocês Na descrição eu vou deixar aí o primeiro link do meu instagram, arroba canal do Bucky O link do instagram, também o grupo do Discord e o grupo do Whatsapp Galera eu tenho uma notícia pra vocês Futuramente eu vou estar encerrando aí o grupo do Whatsapp Quem está no grupo aí do canal do Bucky vai ficar, fica tranquilo, temos 3 grupos Mas quem ainda não entrou, entre lá, garanta sua vaga que logo logo eu vou estar tirando aí do canal Todos os links que leva aí para o grupo do Whatsapp do canal do Bucky Vai ser um grupo exclusivos aí para os primeiros inscritos que colocarem lá, que entrarem no grupo do Whatsapp Beleza? Então galera, falando todas as informações, bora começar com o vídeo Galera, a gente sabe aí que recentemente foi aí liberado o filme de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer na Fanimation Mas muitos fãs, muitos, muitos fãs levantaram até várias tags no Twitter a respeito do filme de Kimetsu no Yaiba na Netflix Mas galera, eu tenho várias coisas a conotar sobre isso Se vai lançar, se não vai lançar Bucky, qual a probabilidade de lançar o filme de Kimetsu no Yaiba esse ano? Galera, 10% É muito pouco ser lançado ainda esse ano o filme de Kimetsu no Yaiba em 2021 na Netflix Porque o que acontece? Há vários rolos, entre aspas, né? Um rolo deles seria aí da Sony estar comprando a Funimation, na verdade comprou aí a Crunchy Então digamos aí que já é duas potências aí de plataforma de streaming contra a Netflix E a gente sabe aí que a Sony também é retentora Então digamos que eles iriam dificultar a Netflix pegar esse anime para si Mas aí entra outra questão que seria assim Poxa, como é que eles vão impedir algo sendo que eles já liberaram a primeira temporada na Netflix? Então assim, teve uma conversa antes da Netflix com os donos aí do anime de Kimetsu no Yaiba Então teve uma conversa para estar liberando a primeira temporada Então por que não teria essa conversa para liberar o filme? Mas aí também entra outra questão em cima dessa Mas peraí, só recapitulando para vocês entenderem No caso poderia ter dificuldades a Netflix trazer o filme de Kimetsu no Yaiba Por conta da Sony ser dona da Funimation e da Crunchy Duas potências aí de streaming em relação a anime Então teria uma rixa Mas no caso a Netflix já trouxe a primeira temporada Então tem uma conversa, tem um caminho, tem um ponto a ser aí concentrado Para a Netflix trazer o filme Mas aí entra outra questão galera Que seria no dia 10 de outubro O filme de Kimetsu no Yaiba Ele vai virar um arco Ele vai virar uma temporada Ele vai ser o primeiro splitcore da segunda temporada Mas Bucky, aí o que é que não tem nada a ver uma coisa com o outro É o filme, a temporada Galera, um episódio No caso eles vão acrescentar mais uma parte em relação a esse filme que vimos Serão cenas antes de que eu juro o Hengoku entrar no trem Então assim, é algo se acrescentar Então para a Netflix gastar dinheiro para ter Kimetsu no Yaiba Aí transmitido na sua plataforma É mais fácil esperar aí esse primeiro splitcore ser lançado Para assim eles trazerem a segunda temporada O primeiro splitcore Porque assim, muitas pessoas falaram Até eu fiz vídeos Aí digamos, se eu não me engano eu fiz vídeo em abril Falei, ó galera, o primeiro splitcore vai ser o filme O segundo vai ser aí o arco do Distrito do Entretenimento É muita gente, não é o Bucky, você é burro Que não sei o que Que não pode acontecer isso Porque já lançou o filme, eles vão dar andamento Enfim, aconteceu o que eu falei aí há seis meses atrás Então assim, confia no que eu estou falando galera A Netflix não seria burra de trazer o filme Para depois trazer a segunda temporada Com o primeiro splitcore sendo basicamente a mesma coisa Então eu acredito que a Netflix irá esperar lançar esse primeiro splitcore Aí com um episódio, no caso o primeiro episódio sendo inédito Assim, não visto no mangá Não visto no anime Também não visto no filme Porque se for para gastar dinheiro A Netflix vai gastar dinheiro aí consciente Então como eles pensam? Se a gente vai comprar o filme Para transmitir aqui na nossa plataforma O que a gente faz? A gente espera eles lançar aí o filme em episódios Aí em arco, em temporada O primeiro splitcore Para depois a gente trazer para a nossa plataforma Então o que acontece galera? Possivelmente a probabilidade aí Do filme de Kimetsu no Yaya A Netflix trazer em 2022 No começo de 2022 Bucky, tem uma data específica Galera, eu acredito Eu acredito Que no caso seria aí Basicamente no segundo trimestre É isso mesmo Seria basicamente a Netflix trazendo aí Essas partes do filme aí De primeiro splitcore Aí no segundo trimestre de 2022 Mais especificamente aí De abril até junho Porque também lembrando a todos Esse ano A primeira temporada de Kimetsu no Yaya Foi lançado na Netflix Já primeiro de abril Eu trouxe aqui no canal Um mês antes de ser lançado Muitas pessoas falaram que ia ser mentira Pelo ser o dia da mentira Enfim Mas foi batato Que o trago aqui de Kimetsu É sempre importante E sempre verídico Então fiquem atentos galera No segundo trimestre de 2022 Podemos sim Ver aí o filme De Kimetsu no Yaya O primeiro splitcore Aí na Netflix Isso é possível A probabilidade disso acontecer Galera É em torno de 70% É uma probabilidade muito maior Do que eu tenho Para esse ano Que seria aí de 10% Beleza galera Espero que vocês tenham entendido E tenham gostado aí Desse vídeo Antes de encerrar Eu vou mandar um salve Para algumas pessoas Que comentaram No vídeo anterior Galera É muita muita gente Então eu vou dar prioridade Para algumas pessoas Que sempre comentam já Para algumas pessoas Que já são inscritas no canal Então eu vou dar prioridade Para eu mandar salve Para elas Mas eu queria mandar salve Para todo mundo Mas então Bora lá Um salve para o meu amigo AndersonSan.v2 Para o Isaías Ferreira Para o Jol43 Para o Gilvan Góes Para o Canal Jogos Para o Pedro Henrique Souza Cordeiro E o último aí Guilherme Oliveira Um salve E um abraço Para todos vocês Portanto galera Espero que vocês todos Tenham gostado do vídeo Como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau